1. Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Um momento em que o externo desaparece gradativamente. Enquanto se prepara, perceba a sua respiração. Isso. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Expirando. Expirando. Isso. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais. Mais mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. Expirando. Ótimo. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. Isso. O ar que entra e se espalha aí dentro. Levando. Levando energia. Levando vida para cada pequena parte aí dentro. Cada tecido. Cada órgão. Cada célula. Energia. Vida para cada átomo. Cada partícula do seu organismo. Uma consciência corporal cada vez mais ampla. Muito bom. Inspirando. Inspirando. Profundo. Profundamente. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Bem-estar. Segurança. Apenas perceba. Mais e mais profundamente. Mais e mais profundamente. Muito bom. Preparando-se para um pensamento cada vez mais claro. Lúcido. De agora em diante. De agora em diante. Um universo de novas possibilidades se abre. Te conduzindo para diferentes lugares. Diferentes direções. Com os olhos fechados para fora. E abertos para dentro. Para o seu mundo interno. Com os olhos da imaginação. Você pode ver além. Pode ver mais longe. Pode transitar por fantasias. Formas. Cores. Sabores. Pode voar. Flutuar. Deslizar sutilmente. Fluir como fluem as águas de um rio. Fluindo. Fluindo. Isso. Muito bom. Como é bom poder experimentar a sensação de poder. Que pode ter muito mais controle do seu mundo interno. Do que imagina. Prepare-se para um encontro. Um encontro com a multiplicidade que habita seu universo interior. É hora de tornar essa gigantesca estrutura interna em uma aliada. Nada melhor do que utilizar toda essa estrutura a seu favor. Facilitando o bem viver. Permita-se. Permita-se. Profundamente. Nem sempre chegamos onde queremos chegar. Logo na primeira tentativa. Por vezes precisamos testar. Precisamos passar por experiências. Nem sempre se chega onde se quer chegar. Erros fazem parte da aprendizagem. Da evolução. Resultados inesperados. A mudança se faz necessária. Fazemos algo para dar certo. Para que tudo ocorra bem. Para que tenha sucesso. Nem sempre acontece. E tudo bem. Tudo bem. Pode-se fazer de outra forma. Pode-se fazer de novo. Sua mente pode proporcionar novas possibilidades. A vida pode te proporcionar novas chances. Permita-se. O que foi faz parte do passado. O que está por vir fará parte do seu futuro. Que em algum momento se tornará presente. Novas possibilidades estão à sua espera. Permita-se. Permita-se seguir em frente. Seguir em frente. Você pode. É claro que pode. Cheio e vazio. O quanto se sente cheio. Saturado. O quanto se sente vazio. Você deseja se preencher. Ou se esvaziar. Do que deseja se preencher. O que deseja retirar. Esvaziar. Eliminar. Cheio e vazio. Esvaziando o supérfluo. Preenchendo os vazios que sua mente criou. Recriou. Preenchendo espaços vazios em sua mente. Em seu mundo interno. O que está transportando. O que precisa ser esvaziado. Deixado para trás. O que deseja trazer à tona. Preencher-se de novas possibilidades. Preencher-se do que está por vir. Novos pensamentos. Novas percepções de si. Do outro. Do mundo ao seu redor. Preencher-se. E esvaziar-se. O que te preenche. O que te esvazia. Descubra-se. Descubra-se. Você pode. Realmente pode. Permita-se. Permita-se. Profundamente. Sua mente. Sua mente. É como um gigantesco terreno. Preparado para receber. Novas sementes. Sementes de novas possibilidades. Sementes que serão plantadas aí dentro. Naturalmente. Sementes que mais cedo ou mais tarde. Germinarão. Essa possibilidade. Abre portas. Essa possibilidade te coloca em movimento. Renova expectativas. É possível. É possível ser diferente. Pensar diferente. Sentir diferente. Agir diferente. É possível. Realmente é. E você será agente nesse processo de mudança. Tudo começa a ser preparado aí dentro. Seu mundo interno será mobilizado. Seu mundo interno ganhará novos impulsos. Ganhará novas motivações. Seu mundo interno se abrirá para um novo. Pequenos passos te levarão a grandes distâncias. Novas sementes prometem novas recompensas. Permita-se. Permita-se. Muito bom. Muito bom. É tempo. É tempo de ensinar sua mente a se concentrar. Aprender a dirigir sua atenção. Aprender a dirigir sua atenção. Treinar sua mente para ter foco. De uma atenção macro. Para uma atenção micro. Todas as percepções ao seu redor deixam de existir. Só existe você agora. Apenas essa experiência de mergulhar para dentro de si mesmo. Uma visão microscópica de si. Um fio de luz conduzindo sua atenção. Um ponto específico na sua mente. Um ponto específico onde toda a sua atenção é dirigida. Treinando sua concentração. Cada vez mais próximo. Cada vez mais direcionado. Sua atenção pode ser moldada. Será moldada naturalmente. Um molde que esteja em sintonia com você. Com a sua forma de se sentir motivado. Envolvido. Profundamente. Sua mente pode te conduzir para algo específico em sua vida. Pensando em alguém especial. Pensando em um objetivo. Pensando em uma viagem. Um pensamento agradável. Um pensamento que prenda a sua atenção. Que crie uma conexão profunda. Uma conexão que faça sentido para você. Permita-se. Permita-se. Cada vez mais profundamente. Um pensamento que ganha vida aí dentro. Que se torna cada vez mais claro. Informações que prendem sua atenção. Treinando sua mente para focar. Um foco cada vez mais preciso. Mais direcionado. É preciso pensar nisso. Pensar nisso. Então pense. Pense com intensidade. Pense com profundidade. A vida acontece. Onde está a sua atenção. Onde estão seus pensamentos. Foco. 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 Muito bom. Profundamente. Preste atenção em você. Preste atenção em você. Preste atenção em você. A própria dinâmica. De ser quem você é. Permita-se. Tudo ao seu redor. Pode desaparecer. Só importa você agora. Só importa essa experiência. Apenas o foco. Algo específico. Algo cheio de significados. Dirigindo sua atenção. Mais e mais. Profundamente. Muito bom. Ótimo. Você. Cada vez mais. No comando. Da sua própria atenção. Sua mente. Será treinada. Sua mente. É capaz de focar. Um foco direcionado. Tudo ao seu redor. Desaparece. E o que permanece. É o objetivo. Da sua atenção. O foco intenso. No que realmente importa. Em cada momento. Você precisa prestar atenção. Você quer prestar atenção. Você prestará atenção. Naturalmente. Você pode. É claro que pode. Muito bom. Muito bom. Você aprenderá a direcionar sua atenção. Aprenderá a bloquear estímulos externos. Romper com padrões que sequestram sua atenção. Você não precisa. Naquele momento. Tudo o que precisa. É prestar atenção. Direcionar sua energia psíquica. Para o que realmente importa. Seu estudo. Seu estudo. Os conteúdos a serem aprendidos. Na aula. Na palestra. Na reunião. Onde quer que esteja. Com quem quer que esteja. Sua mente preparada. Sua mente capaz de fazer. Permita-se. Mais e mais. Profundamente. Todos os estímulos externos. Deixam de fazer sentido. Desaparecem. E toda a sua atenção. Voltada para o que importa. Sua mente sabe o que fazer. Apenas permita-se. Deixe-se levar. Profundamente. Isso. Profundamente. A sua mente terá uma prioridade. A prioridade que você determinar. Para cada momento. Se estiver em aula. Todo o seu foco. Estará voltado para o professor. Para o conteúdo ministrado. Essa é sua prioridade. Tudo o que não for aula. Estará fora do seu foco. Deixará de ter importância naquele momento. Quando a aula terminar. Você poderá voltar a ter uma atenção abrangente. Contudo. No momento do foco. Sua atenção será como um raio laser. Intensamente concentrado. Intensamente dirigido. Um raio laser de concentração. Sua mente é capaz. Você é capaz de dirigir sua atenção. Dar prioridade total ao momento. Uma decisão profunda. Uma decisão inconsciente. De focar sua atenção. Em algo específico. A prioridade do momento. Você pode. É claro que pode. Muito bom. É tempo de fazer uma limpeza. Uma limpeza profunda em sua mente. Retirando todo o entulho. Retirando todas as ansiedades. Retirando tudo o que não importa. Uma limpeza profunda. Mantendo apenas o objetivo do seu foco. Apenas o que você decidir que prestará atenção. Uma decisão que você pode fazer a cada momento. Uma decisão intrínseca. Cada vez mais no comando de si mesmo. No comando de suas próprias decisões. A decisão de prestar atenção no que quiser. No comando do momento presente. Sem distrações. Sem desvios. Focado. Completamente focado. Intensamente focado. Permita-se. Como se nada mais existisse. Como se nada mais fizesse sentido. Apenas o objetivo da sua atenção. Apenas aquilo que você precisa absorver. Uma informação. Um conteúdo. Uma matéria importante. Profundamente. Profundamente. Sua atenção como uma flecha que visa o alvo. Um alvo bem específico e claro. Um alvo que você deseja acertar. Que irá acertar. Foque no alvo. Foque no alvo. Dirija sua atenção para o alvo. Sua mente concentrada. Sua mente é o arqueiro. Sua atenção é a flecha. Seu objetivo é o alvo. E você pode acertar. E você pode acertar. Realmente pode. Permita-se. Queira. Você está preparado. Preparado para acertar o alvo. Com toda a segurança. Um treinamento profundo. Um treinamento intenso. Sua mente inconsciente. Trará à tona diferentes recursos. Ferramentas que serão utilizadas com esse objetivo. Concentração total. Concentração dirigida. Seu objetivo. Sua aula. Seu livro. Seu vídeo. Seu áudio. Sua escrita. Sua criatividade. Profundamente. Profundamente. Tudo o que requer sua atenção. Sua dedicação. Sua disciplina. Seu empenho. Você pode. Tudo depende apenas de você. E você pode. É claro que pode. Está preparado. Continue. 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 Cada vez mais. Profundamente. Profundamente. Sua mente. Possui inúmeras possibilidades. Para facilitar. Todo esse processo. Um envolvimento. Um envolvimento. Cada vez mais. Profundo. Com o objetivo. Da sua atenção. Sua mente treinada. Para prestar atenção. Para focar. Sem dispersões. Sua mente treinada. Para envolver-se com o conteúdo. Seja em sala de aula. Seja em seu ambiente em casa. Onde quer que esteja. E possa concentrar-se. Sua mente fará. Sua mente irá providenciar. Os recursos para que todo o foco. Seja dirigido. Naturalmente. Profundamente. Muito bom. As prioridades. Farão sentido aí dentro. Você sabe. Quais são as prioridades. Sua mente sabe. Seus deveres. São claros. Suas necessidades. Suas necessidades. São claras. Você sabe. 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 Até onde quer ir. Sabe. Até onde pode ir. E talvez. Possa mais. Talvez. Possa ainda mais do que imagina. Possa ir muito mais longe. Minha concentração. Pode te levar mais longe. O foco. Te dará mais possibilidades. Te dará mais poder. A concentração. Trará novas possibilidades. Seu empenho. Seu empenho será potencializado. Seu tempo será otimizado. Os conteúdos absorvidos terão uma relevância muito maior. Novas portas se abrirão. Novas portas se abrirão. E com elas. Possibilidades impensadas. Possibilidades distantes. Que se mostrarão próximas. Muito próximas. Permita-se. Permita-se. Profundamente. Uma função clara da sua concentração. Absorver o máximo do conteúdo. Extrair o máximo de cada aula. De cada experiência. Absorver o máximo de cada leitura. De cada momento criativo. Uma função clara. De potencializar sua mente. A função de potencializar sua atenção. O que é possível. Perfeitamente possível. Foco completo. Foco intenso. Foco dirigido. Você no comando da sua atenção. No comando da sua energia psíquica. Dirigida. Direcionada para o que importa em cada momento. Você no comando. Sua mente concentrada. A partir de agora. Uma mente com o poder de concentração. Com o poder de manter-se no foco. Completamente concentrada. Completamente focada. Você pode. Você pode. Realmente pode. Muito bom. Muito bom. Você está pronto para a realidade. Pronto para viver na prática. O que foi desenvolvido aí dentro. Pronto para extrair de si mesmo o seu melhor. Sua mente está preparada. Você está preparado. Todo o ferramental interno estará à sua disposição. Aceite. Acredite. Saiba que é capaz. Que pode. Tudo estará disponível quando precisar. Todo o ferramental interno disponível. É capaz de fazer o que precisa ser feito. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Hoje. Amanhã. E depois. E depois. Sua mente inconsciente é extremamente poderosa. Irá te auxiliar aí dentro. Naturalmente. Mantenha aí dentro. Mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades. E elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos. Cada um no seu tempo. Profundamente. Muito bom. Tranquilidade. Leveza. Bem-estar. Muito bom. Harmonia. Equilíbrio. Naturalmente. E enquanto isso. Aos poucos e no seu tempo. Você pode começar a se trazer de volta. Voltando. Voltando. Gradativamente. Você pode retornar para o real. Retornar tranquilamente. Perceba o seu corpo. Perceba a sua respiração. Isso. Voltando. Voltando. Se trazendo de volta tranquilamente. Despertando. Despertando. Você fez um ótimo trabalho. Você fez um ótimo trabalho. Por certo. Obterá ótimos resultados. Isso. Muito bom. Se trazendo de volta. Voltando à consciência natural. Despertando. Despertando. Voltando à consciência natural. Despertando. 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 Despertando.